Vamos então demonstrar aqui o funcionamento do módulo SPED Contábil e SPED Fiscal. Eu já tenho aqui o meu servidor rodando, já loguei na aplicação, tenho aqui duas opções, SPED Contábil e SPED Fiscal. Em SPED Contábil eu tenho aqui alguns dados que são informados, uma forma de escrituração, esse vai ser o diário geral, diário com escrituração resumida, vinculado ao livro auxiliar, diário auxiliar, razão auxiliar, ou livro de balancetes diários e balanços. Tenho aqui um período inicial e um período final. Quando eu clico em gerar SPED Contábil, aqui está o arquivo, é o arquivo que foi gerado nos dados que eu possuo aqui no meu banco. O arquivo, ele é gerado no servidor, ok? Então aqui você pode observar que o retorno do servidor é um array de bytes, esse array de bytes vem em formato JSON e ele é devidamente tratado aqui no lado do cliente para exibir os dados do arquivo para o usuário. Aí nessa janela de preview, nós temos aqui algumas opções, nós vamos aí aprender como é que essas opções funcionam nessa janelinha de preview, tá? Na mesma forma, nós temos aqui o SPED Fiscal, com algumas informações na tela, na janela, a versão do layout, finalidade do arquivo, remessa de arquivo original ou de arquivo substituto, aqui o perfil de apresentação, se vai ser o perfil A, o perfil B ou o perfil C, e o período, período inicial e período final. Cliquei em gerar, aparece aí no preview o arquivo para mim, né? Com aquelas mesmas opções, né? Essa janela de preview é uma janela padrão. Da mesma forma como ocorreu com o SPED Contábil, né? Com o arquivo do SPED Contábil, esse arquivo do SPED Fiscal, ele também é gerado no servidor, então dá esse para mim aqui um array de bytes em formato JSON, e esse array ele é devidamente tratado aqui no lado do cliente, para que nós possamos mostrar o arquivo aí para o usuário, depois possamos aí validar e transmitir o arquivo para a Receita Federal, ok? Então é isso, né? Esse é o nosso módulo SPED Contábil e SPED Fiscal, resta agora estudar, saber como é que nós desenvolvemos isso daí. Obrigado.